Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Melícia, melícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que legal? Porque eu te pego Não sei, se eu te pego Ai, se eu te pego Você não vai estar